Bom dia pessoal, eu sou o Denis Moreira, corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba Agora estou aqui no condomínio Bress, o padrão aqui dos terrenos são 200 metros Esse imóvel aqui é composto de 3 dormitórios, uma suíte, tem ali a área do espaço gourmet Tem uma piscina lá com cascata, aqui nós temos espaço nessa frente Aqui nós conseguimos 3 veículos, um fica ali na parte coberta e outros dois aqui na parte descoberta Se quiser modificar dá para fazer um jardim bacana aqui, então fica só com duas vagas aqui na garagem A fachada dele nós temos essa disposição, aqui todo esse vidro espelhado para valorizar a entrada de luz E aqui na garagem, a entrada lateral, aqui para a lavanderia E a entrada principal, aqui já para o acesso para a sala de TV, sala de jantar Ambiente completamente integrado Aqui uma porta laqueada em branco Foi muito bem feita aqui a laqueadura desse imóvel Puxadura aqui em aço escovado Deixa eu só encostar para ela não ficar batendo E mostrar aqui para vocês a visão que nós temos desse imóvel Olha que bacana Então, com toda a preparação aqui já para ar-condicionado Aqui é um forro de gesso, se precisar trocar a iluminação Mas eu gostei bastante aqui da combinação que o proprietário usou Então tem um cinza bem clarinho Aqui também o piso com um tom de cinza acetinado As portas todas brancas Ficou bem bacana A cozinha aqui já está completa, para você que está querendo um imóvel bem ajeitadinho Acabado, novo Essa pode ser uma excelente opção E olha que bacana que ele deixou o espaço da cozinha Ali nós temos o espaço, só cortar a pedra para o cooktop Coifa Olha que legal E aqui o espaço para a máquina de lavar Se não quiser a máquina de lavar é só fechar ali Então, essa disposição que nós temos aqui de armário Onde ficaria a máquina de lavar E aqui um espacinho para o forno e a geladeira Aqui ele deixou também essa decoração Ficou bem alta, esse LED aqui nessa parte inferior aqui Do armário, ali um ponto para a água, o filtro E essa pedra aqui, que já foi muito utilizada Branco estelar Olha que bacana Torneira aqui também Torneira mano comando Imóvel preparado também Já para aquecimento solar Olha essa pedra Bem legal essa pedra E aqui seria esse ambiente Aqui vai integrar de integração Aqui é uma mesa de jantar Ali o ponto para a TV Nós temos ponto de TV Ponto de internet E aqui ficaria O seu sofá Com espaço ali também já Para o cortineiro Deixa eu só mostrar aqui para vocês Nesse outro ângulo Olha que bacana Um imóvel muito bem feito Nos detalhes também Um rodapé bem alto Aqui ele deixou Vou mostrar para vocês aqui Essa área privativa Então logo aqui no início Nós temos Esse lavabo Ele só colocou aqui o detalhe Mármore branco A pia E continuando aqui na área privativa Primeiro dormitório O proprietário que deixou essa opção Da área privativa De fechar essa porta aqui Depois do lavabo Bem bacana Então primeiro dormitório As paredes aqui É um cinza Mas bem clarinho mesmo Tá E essa que é a disposição Banheira da primeira suíte Aqui esses banheiros Esses dois primeiros dormitórios Nós temos essa janela Já com tela mosqueteira Todas elas Ponto para a TV E a disposição aqui Banheira dessa primeira suíte Já aqui com armário Já preparado ali O aquecedor solar O lixo É opção aqui Chuveiro Elétrico No 3D É para dar uma diferenciada Ficou bem bacana aqui Os banheiros Tá Então aqui nós vamos agora ver No segundo dormitório E ao meio aqui Nós temos um espaço para armário Mas olha o espaço desse armário que ficaria Acredito que vai Tender as necessidades aí Dos 3 dormitórios Tranquilamente E agora aqui A disposição Da segunda suíte Nós temos um espaço ali Aqui também A janela Mesmo padrão Tudo com tela mosqueteira E essa visão aqui Para a área externa Do imóvel Só por curiosidade Mostrar para vocês O segundo banheiro Mas também Segundo o mesmo padrão De os boxes A cerâmica Tá o acabamento aí Nos detalhes Beleza E aqui agora Por último A suíte principal Olha que bacana Então a suíte principal Nós temos o closet Aqui ponto para TV Internet Olha que bacana Também Então fica a critério De vocês aí A disposição Da cabeceira da cama Tanto aqui Quanto ali Então tem Tem essa opção Ou aqui Ou ali Por lá Pode ficar tranquilo Ah o closet Não atende A minha necessidade Então tem mais um espaço Aqui que dá para fazer Armário Também Uma nova Está bem bacana E esse aqui Seria o espaço Do closet Que está aberto Tem a opção Para vocês Reunir Uma porta Aqui para fechar Fica bem clean E aqui O banheiro Dessa suíte principal Essa é a disposição A área do banheiro Bem grande Com um nicho Bem bacana Aqui são duas pias Aqui no armário Branco Já com um armário As portas Como eu comentei Todas brancas Foram muito bem pintadas E essa última suíte Aqui eu vou sair Para a área externa E nós saímos Aqui De frente Para essa piscina Com cascata Tem a cascatinha Aqui Ali ao fundo Nós temos A casa de máquinas Uma ducha E aqui eu vou mostrar Para vocês A área O espacinho gourmet Que nós temos aqui Com pia Já com os armários Ficou com a cerâmica Olha que bacana Essa cerâmica Imitando madeira Ficou bem legal Aqui Nós temos A área gourmet Já com os armários Olha que bacana A profundidade Dessa piscina Eu achei bem legal Nós temos Esse espaço aqui Dá para colocar As preguiçadeiras Dá para colocar A mesinha Então ficou um espaço Bem considerável Mesmo Ele jogou a piscina Lá no fundo Eu achei bem legal Esse ambiente aqui Completamente aberto Olha que legal Esse é um Livro de acabamento Imóvel Iluminação externa De ambos os lados E em frente Aqui a churrasqueira Olha que bacana Então nós temos A churrasqueira Aqui A casinha de gás Tá Então nós temos Esse espacinho Para o gás E em frente Aqui nós temos Um lavabo Então Para o pessoal Não precisar Entrar lá dentro Ele colocou Em uma árvore branca Aqui ó Uma pia Aqui também Se quiser Tem a opção De De deixar um ambiente Climatizado Ali com ar E a gente fecha Aqui ó Deixa eu só Afastar aqui Para vocês Terem noção Então a gente Fecha aqui Porta né Climatiza Toda essa parte Aqui da churrasqueira Se preferirem Ficou bem legal Olha aqui Então aqui nós temos A pia da churrasqueira Aqui A cozinha Essa cozinha Ficou bem aconchegante Ficou bem bacana Aqui o acabamento Dos planejados Da pedra Bem legal E aqui ao lado Eu deixei aberta Mas tem a opção De fechar A lavanderia Então tem algumas coisas Aqui de pinto Vendo pessoal Fazendo retoque Mas ele já deixou Aqui o armário Planejadinho Para lavar e passar E é isso aí pessoal Essa é a disposição Que nós temos Aqui desse imóvel Olha que bacana Então a piscina ali O lavabo Olha aqui A parte de churrasqueira E a cozinha Olha que visual bacana Bom É isso que eu tinha Bom é isso que eu tinha Para mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever No canal Deixa aquele like Recomenda aí Para alguém que estiver Procurando imóvel Aqui na cidade de Indaiatuba Condomínio Brescia Um condomínio Com segurança 24 horas Então Temos as áreas de lazer Ali completa Piscina Academia Mais uma opção Chegando para você Que está procurando imóvel Aqui na cidade de Indaiatuba É isso aí Não se esqueça De se inscrever no canal Deixa seu like Ative o sininho Para receber as notificações E nos vemos No próximo vídeo